Para pedir um favor a alguém em árabe, para dizer faça-me um favor, diga amel maruf. Vamos devagar. Amel, amel maruf. Isso aqui é o verbo fazer do imperativo faça um favor. Agora perceba, se estás olhando para o masculino, para um menino, para um homem, vás dizer amel maruf, faça um favor, para mim é claro. Agora, se estás olhando para o feminino, você está pedindo um favor para uma menina ou para uma mulher, vás dizer amelie, faça para o feminino, tem diferença em árabe, masculino e feminino. Então, de novo, estás olhando para o menino, diga amel, para a menina, feminino, amelie. Eu insisto, não importa se você é homem ou mulher falando, é quem recebe o pedido. De novo, amel maruf. Amelie maruf. Amelie maruf. Amelie maruf. Amelie maruf. Tchau.